Esse aqui é o nosso sabiá laranjeira, rapaz, a ave que bota a uva azul. Mais bonito o sabiá. Sabiá laranjeira. Pegar ele cantando, mas tá difícil. Não obedece a gente. Canta aí o sabiá. Uma ave bonita, hein? Isso aí tá cuidando dos filhotes. Tá de olho no ninho dos filhotinhos. Nossa, o sabiá laranjeira, parceiro. Esse vive aqui pelo rancho. Dá sorte de pegar o sabiá cantando, rapaz, mas o sabiá tá difícil. O ninho do sabiá é um ninho muito bonito. É um ninho bem feitinho. Faz no capricho. Acho que é um dos ninho mais bonitos que tem. Perfeição mesmo. Acho que perde só pro João de Barra. Eu conheço pouco também, né? Mas aqui do rancho é o ninho mais bonito que eu já vi. E com o ovo azul. Azul, meio gerdeado. Aí é show. Nosso sabiá, meu irmão. Em tudo eu vejo a glória de Deus, rapaz. A perfeição de Deus, ó. Perfeição. Tudo feito com o mínimo detalhe. Patinha do sabiá. Olha que apareceu na filmagem. Uma baixadinha ali. Tô filmando seu pé, sabiá. Canela fina. Roxinha grossinha. A cor do peito do sabiá. Cor de barra. Muito bonito o nosso sabiá. Só falta o sabiá cantar agora. Rapaz, aí não é toda hora que você consegue pegar uma filmagem assim. Que o sol está favorável. E você com a filmadora no jeito. Olha só. Eu tô aqui. Não tô longe não. Tô. Tô. Acho que uns 6 metros dele. Vamos lá. Nossa, o sabiá Quer ver você cantando Estou te filmando É muito bonito o sabiá Sabiá laranjeira, meu irmão Eu ainda não sei se todo sabiá bota ovo azul Ou se é só essa espécie aqui Ainda não pesquisei sobre isso Se você souber, deixe no comentário aí, meu irmão Se é todos que botam ovos azul Muito bonito o nosso sabiá, rapaz Eu estou ali fazendo uma live ali No ninho do sabiá, está sendo ao vivo ali Sabiá laranjeira, meu irmão Está só cuidando do ninho, hein Canta, sabiá Canta, sabiá Canta, sabiá Sabiá do cerrado, meu irmão Nossa, o sabiá laranjeira Bonita a ave Choveu aqui no cerrado Então as aves fazem a festa Vou pegar mais um canto de sabiá Para poder encerrar a filmagem Bora sabiá, sabiá Sabiá Rapaz, o cerrado tem essa Vai conhecendo devagarzinho Estou conhecendo as aves aqui do cerrado Eu não conhecia esse sabiá Não tinha firmeza para dizer que esse aqui era o sabiá Aí fui pesquisar, meu irmão Os colegas da internet aí me ajudaram Agora eu posso falar com certeza Que esse aqui é o nosso sabiá laranjeira É um casal que estão por aqui cuidando do ninho É, sabiá não quer cantar mais não Sabiá laranjeira, meu irmão Está no pé de lixeira Está na árvore de lixeira aqui É uma lixeira Rapaz, o pessoal geralmente derruba as lixeiras Porque é uma árvore fraca Mas eu gosto de deixar ela Porque a casca dela é uma casca solta E as aves gostam de procurar bichinho Na casca da lixeira O sol está virando a posição aqui Deixa eu encerrar essa filmagem Valeu quem não for inscrito no canal Meu irmão, dê uma força Se inscreva no canal Deixe seu comentário Se você for um expert em aves Deixa o seu comentário para nós aí Entendeu? Olha lá, ele está indo já Para o ninho do sabiá Nossa, o sabiá laranjeira Encerrando aqui a filmagem Agradeço a sua presença aí, meu irmão Valeu pela força Deixa seu comentário Se inscreva no canal Se não for inscrito E vamos junto aí Vamos documentando junto Valeu, meu irmão E até a próxima aí Valeu, ninho do sabiá Valeu, até mais, hein